Eu decidi revelar os posts de alguns alunos que me mandaram seus resultados Só que eu não esperava que ia ser tanta gente Vamos colocar aqui comigo, vem! Muita gente! Olha que eu nem consegui revelar todos Vamos embora, vamos começar a colocar aqui no nosso painel O nosso painel do resultado Só que agora eu tenho um problema Eu preciso de mais grades para poder pendurar tudo isso de resultado De alunos que nós temos Eu ainda vou imprimir mais Vamos ter que ter muita parede nessa empresa Podem questionar os meus métodos Mas não os meus resultados Só tem resultado? Quem faz? Música 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 Música